Salve, salve, família! Eu sou o Fred Floss e no vídeo de hoje a gente vai jogar com a skin do Estalido. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Na moral, já aproveitei o uso de pai do Fred na loja. Esse pote! Aú! Bora aqui, bora pra partida! Dá! What the hell, bro? Essa skin do Estalido tá muito bonita, guys! Deixa aí nos comentários se vocês já pegaram ela e se vocês já pegaram todos os estilos extras que essa skin tende a oferecer pra você, bro! Deixa aí nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. Bom, vocês já devem ter visto, né, que eu obviamente peguei a skin, né, se eu tô fazendo um vídeo com ela. E também eu já peguei todos os estilos adicionais que ela tende a dar pra gente, bro! Então é isso, até agora, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o meu Estalido está completamente completo. Joga essa doze aqui fora. Arrumo o loot. Arrumo o loot. Agora desce. Nossa, bro! Olha que da hora! Ô, louco! Nossa! Eu achei incrível, bro! Oxe, que NPC é esse? É o Crypto! O Crypto é um NPC agora, bro! Ô, louco! Bora que bora! Vamos farmar a pedra aqui. Nice! Aí, bro! A doze de dois tiros. Nossa! Olha a travadinha! Vamos ver o que que é. Salta do guarda. É qual? Ah, não! Nossa, é horrível essa arma. Vixe! Tem cara aqui, bro! Ah, não! Alguém deixou um barril de cura. Pronto. Quebramos. Pronto. Vai escolhermos o baú. Nossa, a cozinha toda é de metal, bro! Aqui. Boa. Nossa, bro! Eu não sei onde tá esse cara. Nossa, achei que era ouro! Ah, precisa de dois caras pra abrir o cofre. Meu Deus do céu, bro! Vou ficar campeirando aqui, ó. Vai que vem alguém. Até fechar a portinha. Tá tocando uma musicão da hora, bro! Você é louco! Hum... Pô, bro! Eu queria abrir esse cofre, só que não vem ninguém. Ah, eu vou vazar. Ficar esperando aqui meia hora pra alguém vir e não ver ninguém. Você é louco que eu vou fazer isso. Vamos vazar daqui. E aí, ó, bro! Meu Deus do céu. Eu vou vazar daqui. Vou usar speed aqui, ó. E valeu. Nossa. Nossa, vazei muito, hein? Voltar pro lobby. Vou voltar pra cima, tá, né? Usa tirolesa. Nossa, bro! Não tem mais nenhuma bolinha aqui pra mim. Nossa. F. Vamos ver. Abre a caixa de munição. Vixe, vai levar esse banheiro pra onde? Oxe. Nem sei onde é aqui. Vixe, a safe, bro! Vamos vir aqui. Agora vamos vazar. Usa aqui. Nossa! Você é louco! Acertei muito o pad. Aí, mas sim. 6k de XP, né? Vou sem querer. Bora aqui, bora. Vamos vir aqui no posto. Nice. Bro, eu tô precisando de uma SMG, hein? Aê, SMG, bro! Nossa! Aí, boa! E aqui. Daí a gente vem. Usa a bolinha. E usa a bolinha de novo, bro! Agora, bora vazar, tá ligado? Vamos entrar aqui na lancha. Olha o mar como que tá aqui, perto do ponto zero, bro! Nossa, a água tá azul. Ah! Jura! A água tá um azul mais branco. Não sei como ficar um azul água, azul claro. Sei lá, bro. Mas tá mais clara essa água. Vamos ver. Vem cura cura, boa. Vamos ver onde tá a safe. Ah, a gente tá na safe, né? Agora que eu vi. Quebra essa pedra aqui. Farma essa árvore, vixe. Tem carro vindo. Tomara que ele não tenha me visto. É, ele me viu. Gente, entra e vaza. Pegue a caminhonete, que é melhor. Agora vaza. Como meter fuga com o Fred Flores. Se você quer aprender a dar fuga, aprenda comigo. Curso grátis e rápido. Com o Fredão. Forma essa pedra. Boa. Forma essa daqui. Vamos pegar ali esse chudão. E boa. 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 Estrela nos dedinhos, né, bro? Que bom. Boa. Oxe, tem dois baús aqui. Não, o outro é perto. Opa. Falta 4K agora pra subir, hein? Oxe, onde tá esse baú? Ah, tá. Já sei onde deve estar. Boa. Boa. Não quero esse A12, bro. Prefiro a de dois tiros mesmo. Obrigadão. É, bro. Não tem... Aquele loot lá eu acho que não compensa, hein, não. Bora que eu bora. Correr em disparada. Olha, bro. Tem um negocinho de cura ali de vida. Aí, vamos pegar o carrinho. Desliga a rádio. WD. Aí, bro. Vamos ver. Vixe, onde que me deram o tiro? Hum, dá ali, bro. Vamos atropelar. Nice. Tiramos o shield. Dezoito. Matei. Nossa, eu matei no carro, bro. Matei no carro. Vamos vazar que já tinha cara chegando ali. Gol. Quebra-molas. Ui. Você atropelou com o veículo. Ah, jura? Como que eu vou atropelar com a mão? Nossa. Ah, eles vão parar pra focar em mim. Matei. Matei os dois. Boa. 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 Usa aqui. Boa. Pega aqui. Nossa, a gente matou os dois, bro. Vamos ver. Ah, tá. A gente já tá suficiente munição. De SMG. Nossa, no máximo é 500. Ô, louco. 530, né? Poxa, achei que era um cara ali, mas não é não. Vamos pra safe agora. Que meu carrinho, bro, morreu. Tem que mandar ele pro cemitério dos carros. Boa. Pega o carro aqui. Meu Deus do céu, bro. Não, é pra cá, bro. Desligo o rádio. Nossa, isso daqui não quebra? Não é. Tô indo contra safe. Ah, não. Era pra cá mesmo. Vamos ver a arpão. Não tô precisando. Por aqui, boa. Deixa eu ver quantos shimates eu tenho. Ah, agora eu tô bom. Ah, agora eu tô bom. Nossa. Pega. Pega essa construção de milhões. Deixa eu farmar aqui. Ó, ó. Nossa. Fred tá pro player. Aqui. Aqui. E aqui. Boa. Nossa, esses espinhos no braço dele não ajudam muito. Olha o cara ali no abertão. Oxi. Ah, mataram. Eu ia matar. Seu feio. Também vou te matar. E vingarei minha kill. Quer dizer. Eu não entendi o que eu falei. Mas é isso que vocês entenderam. E quem não entendeu. Saiba que tá no mesmo nível que eu. Sem entender nada. Falta nove acertos na cabeça, bro. É que eu só tô dando o capa branco. E o capa transparente. Que nem aparece, ó. Capa, 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 capa. Vamos ver. Meu Deus do céu. A save daqui a pouco é ativada e eu nem tô nela, bro. Mano, eu curti demais essa skin porque ela parece um brinquedo, tá ligado? Não parece não, né? Ela é um brinquedo. Eu curti essa skin porque ela é um brinquedo. Que dá pra você montar ele. É muito da hora. Eu curti demais, bro. Vamos esperar a save chegar bem pertinho da gente. Aquilo era um javali, bro. Vou esperar a save chegar bem pertinho da gente. Daí a gente vai, tipo, pra save. Eu tenho medo de fazer box pra lá por causa daquela pedra. O cara vem, derruba, me mata e destrói a minha box. Daí é triste. Vamos ver. Meu Deus do céu, bro. Tá chegando pertinho. Chegou perto da gente. Tá, perdemos um pouquinho de vida. Vamos ressano. Tudo que a gente perdeu. Vamos ver onde tá a próxima save já. Meu Deus, fica demorando. Nossa, bro. Essa box ficou bem mais clean que a outra. Oxi. Olha o cara ali, bro, na pedra. Cês viram? Ai, nossa. Não vai cair em mim. Ufa. Ainda bem. Toma, seu bobão. Cara parado, mano. Mano. Deixa eu ver. Isso aqui é o quê? É um rifle de assalto. Ah, tá. Mano, o cara ali em cima não aberto, velho. Se já fosse eu, já tinha levado uma snipada na fuça. Meu, se eu tivesse uma sniper agora. Nossa, velho. Eu não vou... Eu não vou querer tretar com ele. Eu vou esperar o outro tretar... O outro... Ah, nossa. A gente não tá nos três melhores. Vamos ter que morrer ainda. Meu Deus, o drop tá do meu lado. Que ele não vai fechar nada. Sei, fechou. Não, ele... Ele não tá na tempestade. Isso que eu queria dizer. Meu Deus, aquele cara que tá no raio, velho. Ele vai ter que descer dali. Vai, bro. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir ali. Vai tretar com o outro cara. Eu não vou tretar com você, não. Imagina. Ah, bro. Ele não foi tretar. Olha o tanto de loot que tem lá. Ah, velho. Só que eu tô com medo que se eu sair daqui, eles vão... O cara que tá aí embaixo vai querer tretar comigo. Aí, ó. Não falei. Não falei. Eu nem sei por que que eu atirei, mas eu atirei. Eu vou ter que usar meu deslapt. Nossa, velho. A safe também não ajuda. Meu Deus do céu, Berg. Ô, o que que eu te fiz? Onde eu vou ter parede blindada? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não tenho mira. Mano, eu só quero entender por que que eu dou tiro. Tipo, agora. Tipo, assim. Do nada, sabe? Meu Deus, velho. Que árvore chata. Meu Deus, quase que eu caí. Ah, bro. Ele pulou, meu. Nossa. Se ele não tivesse pulado, eu tinha matado ele. Ah, bro. Ele vai ganhar? Ele vai ganhar? Eu acho que sim, bro. Vamos ver, vamos ver. Ih, ganhou, ganhou. Nossa, não ganhou. Então, guys, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau.